Música Eu sou analista aqui do SEMA Fauna e trabalho com o grupo da Repetofauna que consiste nos répteis e nos anfílios e o nosso trabalho é através do monitoramento nas obras do PISC que é o projeto de integração do Rio São Francisco e no monitoramento a gente acompanha as comunidades e as populações para ver se a obra está causando impacto e qual maneira de mitigar esse impacto Os exemplos que a gente pode citar são das espécies sinergéticas ou seja, aquelas que são alvo de caça e a gente encontra muito esses animais ao longo das obras do PISC e quando tem populações próximas às unidades e à obra, à própria obra é interessante estar sempre prestando o serviço de educação ambiental que é uma das melhores maneiras de estar mitigando esse impacto que são em cima de espécies utilizadas espécies sinergéticas que as pessoas caçam e geralmente utilizam na alimentação ou no couro ou no couro mesmo e a espécies sinergéticas que sofrem a pressão da caça temos o teiu que é utilizado principalmente pela comunidade sertaneja tanto para a alimentação quanto para o couro e a jiboia que é uma serpente e ainda existe um apelo maior em cima das serpentes por conta do medo que as pessoas têm e elas também sofrem de uma maneira negativa porque as pessoas acabam matando por conta do medo que o grupo exerce das pessoas e já é um medo cultural então uma maneira de estar mitigando esse impacto é através da educação ambiental e aí e aí e aí